Eita Arras! É o maior gigante do Piauí, viu? Mandou cenzão, hein? Um beijo, seu lindo. Ele botou... Boa noite, amado. O que acha desse povo já fazendo top speed? Rapaz, Arras, você não presta, velho. Arras é meu amigo, velho. O cara não vale nada, velho. Presta atenção. Ah, você não presta, viu, Arras. E ele dizendo aqui, ele botou aqui, boa noite, amado. O que você acha desse povo já fazendo top speed da nova CB300F? Beijo. Beijo, meu irmão. Arras é um amigo, querido. É um cara que mora no meu coração. E ele sempre, quando ele vê essas maluquices, ele manda pra mim, né? Obrigado, meu irmão. E ele chegou e me mandou assim, Chicão, vê isso aqui, velho. Que loucura. O cabra acabou de comprar a moto. A moto tinha, sei lá, 80km rodados. Menos de 100, o cara já tava dando top speed. Igual o Marião. Marião, do MJ232, fazendo cagada. Já dando top speed, né? Fazendo cagada, já. Aí... Fazer o quê, velho? É... É isso. Depois ele vai na concessionária e vai dizer lá, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Tava gravado. O Mário não teve problema porque o Mário teve apoio da concessionária. A concessionária foi maravilhosa. E olha, o concessionário, lá, a Bajad, eu acho que é a Triple. Acho que foi a Triple que vendeu a moto pro Mário. Vocês são uns anjos. Maravilhosa. A Bajad do Brasil também. Eu dou os parabéns à Bajad do Brasil, que deu todo o apoio ao Mário, do canal MJ232. Entendeu? Por mais que ele diga, ah, Mário é meu amigo, pô. Eu tô falando com todo o respeito a você, Marião. Você sabe que eu gosto de você demais. Você fez cagada, pô. Ali, se a concessionária ou a marca disser assim, cara, você não vai ter apoio porque você deu top speed. Você ainda registrou isso, pô. Nenhum juiz ia aceitar. Nenhum. Se ele botasse no pau, chamasse a mãe, o que quer que seja, ah, minha mãe, não importa. Jesus descesse e ia dizer, pô, Marião, você deu top speed, Marião. É isso. Então, esse cabra aí da CB300. E aí, só pra fechar, a Bajad do Brasil deu todo o apoio ao Mário. Entendeu? Todo o apoio. A moto do Mário tá aqui no Nordeste. Então, assim, palmas pra Bajad do Brasil. De verdade. Ah, mas é obrigação. Hum, 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 é obrigação não. Os caras fizeram porque os caras são soda mesmo. Os caras viram que ali podia ser uma forma deles entenderem qual o problema na montagem, tal, ou se aconteceu algum problema na montagem, ou se foi loucura do top speed mesmo. É isso. E a moto do Mário tá aí, rodando, tá tudo certo. Até não sei quando. Mas, em relação a CB300F, cada um faz o que quer, pô. O dinheiro é do cara, o cara faz o que quiser. Tudo que... O Mário tá dizendo que 150 não é top speed pra Bajad. Tá certo, Marião. Tá certo. Aí você vai falar isso pra mim? Pô, Marião. É certo? É mesmo, Marião? Você acabou de tirar a moto zero quilômetro, você dá 150 na top speed? Tá bom. Tá bom, Marião. A gente já... Eu já deixei você falar aqui um tempão, você já falou, mas... As pessoas não concordaram muito, não. Eu também não concordo muito, não. Mas em respeito a você, deixei você falar, tudo mais. Mas, ó, 150 quilômetros por hora. Se você ler qualquer manual, conversar com qualquer mecânico ou engenheiro, vai dizer... Amigão, você acabou de tirar a moto zero, nem fez a primeira troca, você vai meter 150 quilômetros por hora? Enfim, Marião. Tá tudo certo, viu? Mas, ó, o Arras. É isso aí, Arras. O cara depois aí, ele pode dar tudo certo ou não. E tá tudo certo. O cara comprou a moto pra fazer conteúdo. Dá top speed. Ele pode jogar na ribanceira, queimar. A moto é dele. Eu sei que eu não faço isso com as minhas motos. E você que tá me assistindo, amiguinho, não faça isso com sua moto. Cuide. Faça valer seu dinheiro. O dinheiro hoje é difícil de conseguir. Tá caro. Entendeu? Não siga essa galera que faz produção de conteúdo, fazendo top speed com moto zero quilômetro. Não segue, não. Esses caras, eles têm dinheiro pra comprar outra. Você não. Então, cada um faz o que quer, né? O dinheiro é de cada um. Cada um dá o top speed, queima a moto, joga na ribanceira, explode. Faz o que quiser. Porque a moto é de cada um. Mas você que tá me assistindo, Maria e José, preste atenção. Você não tem esse mesmo dinheiro e essas mesmas condições de quem faz isso. Então, cuide do seu veículo. Tenha dó do seu dinheiro. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto